Fala galera, Bruninho, só 7 de volta, tudo beleza? Bom, hoje eu trago o meu primeiro gameplay de MW3, né, o último vídeo que eu trouxe foram algumas dicas, e eu sei que tem uma galera que curte assistir mesmo o gameplay, então já decidi trazer esse, é um domination no mapa bootleg, eu tô gostando muito dos mapas, mas eu ainda tô em fase de adaptação ao jogo, porque meu primeiro COD foi o Black Ops, tem uma jogabilidade um pouco diferente, o ritmo é um pouquinho mais lento, mas eu tô começando a me acostumar, isso não tira pra mim nem um pouco o aspecto da diversão, eu tô achando um jogo fantástico, agora é uma das decisões erradas que eu tomei aí, né, você viu que eu vi um cara dando a volta lá, eu fiquei ali um tempo esperando ele passar, ele matou um cara do meu time, eu falei, agora ele aparece, só que aí eu deixo a minha esquerda totalmente aberta, ali por quase meia hora, era certo que eu ia morrer, eu não prestei nem um pouco de atenção ali, mas enfim, a gente vai cometer erros sempre, não tem jeito, eu não sou nenhum jogadoraço, então não esperem um gameplay fantástico, mas esse foi um bom gameplay que eu trouxe pra vocês, e eu espero que vocês gostem aí. Eu queria falar um pouquinho do jogo em si, como vocês estão vendo, eu tô usando aí a Type 95, que é uma das melhores armas do jogo, ela não é automática, ela atira 3 tiros por rajada, mas se você colocar o Rapid Fire nela, isso dá uma equilibrada, ela é muito potente, você mata muito rápido o seu oponente, como vocês vão ver aí. Eu acho que nesse gameplay em si, eu não tô nem com o Rapid Fire, eu não tinha ele liberado ainda, eu só tava com o Red Dot, mas eu libero, se não no fim dessa partida, numa próxima, e aí eu tô usando dois attachments, o Red Dot e o Rapid Fire, porque eu não gosto muito do Iron Sight dessa arma, então tem gente que tem usado ela com silencioso. E aí, como vocês estão vendo agora, eu já tô começando a buscar aí minhas linhas de tiro, você já viu ali que eu consegui um ângulo legal pra bandeira C, mais pra frente eu vou até conseguir alguns kills ali com aquele ângulo de visão, já tô trabalhando aí na série das linhas de tiro, já descobri algumas coisas interessantes, mas não acho que ainda seja o suficiente pra postar um vídeo, em breve eu vou tá fazendo com certeza aí, porque eu tô a caça desses lugares. É, então vou falar agora umas coisas assim que não são exatamente relacionadas ao game em si, e a primeira coisa que eu queria publicamente aqui é dar meus parabéns ao Meio Quilo, pela parceria com o Machinima, é algo que eu vejo mais do que merecido, eu acho até meio que é um senso de justiça, o Meio Quilo tem um canal tão bacana, tão relevante, na minha opinião é o melhor youtuber do Brasil, eu curto muito, sou muito fã dele, do canal dele, e eu acho que é merecidíssimo aí essa parceria dele, eu não vi a hora dele conseguir anunciar essa parceria. É, e uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é na verdade fazer um anúncio, é uma das coisas que me deixou também feliz aí, e tem a ver com essa mensagem que vocês estão vendo na tela aí agora, né, um dos inscritos aí deixou uma mensagem no último vídeo, recebeu aí uns 5 joinhas, o inscrito foi o Slipskod, Slipskod, desculpa aí cara, mas é complicado falar esse teu nome, ele sugeriu lá um comentário junto com o F-Sart, e algumas pessoas concordaram com ele aí, deixaram um joinha na mensagem dele, e aí eu conversei com o Sart, sugeri, ele topou, e a gente já vai estar trazendo em breve aí, já estamos pensando exatamente no que fazer, pra ter certeza aí que vai ficar um material bacana pra trazer pra vocês, então já vou deixar esse anúncio aí em primeira mão, acredito que em duas semanas, ou talvez até um pouquinho menos, já vem aí o vídeo do comentário duplo com o Sart, espero que isso agrade a todos vocês, tenho certeza que vocês são muito fã do Sart, assim como eu sou, então pra mim vai ser fantástico fazer esse comentário com, com na verdade o cara que fez o canal que me iniciou no COD, eu acredito que eu nunca falei isso publicamente, eu já falei pro Sart, eu jogo o que jogo hoje, COD, por conta do canal dele, eu quando comecei a jogar, precisei correr atrás de dicas aí, dei de frente com o canal dele que me ajudou bastante, então se hoje eu trago vídeos comentados, é por conta do F-Sart, não tem que relacionar isso a outra pessoa, porque eu não jogaria metade do que eu jogo hoje, se não fosse por vídeos dele, eu vou deixar o canal dele aí na descrição, se você ainda não conhece, cara, tá perdendo tempo, já deveria estar inscrito lá, porque é um canal que realmente vai te ajudar bastante, então voltando um pouquinho a falar aí, agora o anúncio já feito, já dei os parabéns aí, o meio quilo, agora publicamente, já tinha mandado uma mensagem pra ele, vamos voltar a falar do MW3, que pra mim tá fantástico, assim, ele é uma boa mistura aí, entre o Modern Warfare e o Black Ops, né, ele é um jogo que é um pouquinho mais acelerado do que o Black Ops, é o que tá me trazendo um pouquinho mais de dificuldade, como vocês podem ver aí no gameplay, eu tô agindo de forma bem defensiva, sempre correndo de cobertura pra cobertura, né, eu nunca fico muito tempo exposto no mapa, eu no Black Ops costumava ser um pouco mais agressivo do que tô jogando aí, mas é um tempo de adaptação, até porque eu tenho encontrado salas muito boas, pessoas jogando muito organizadas, né, até porque quem já comprou o jogo é o cara que acompanha a série, como o Clefalcon X disse, só tem viciado no MW3, né, e é mais ou menos isso mesmo, o cara que já comprou é o cara que acompanha a série, que tava doido pro lançamento, e aí já vem com uma bagagem, já vem com uma experiência, o que torna um pouquinho mais difícil aí pra gente conseguir boas partidas, até porque eu não sou nenhum jogadoraço, mas daqui a pouco a gente vai ter aí os noobs de Natal, né, aquela galera que vai ganhar o jogo pela primeira vez, que é daqui a pouquinho aí, e aí a gente vai poder trazer um pouquinho de gameplays um pouco melhores, né, pelo menos é o que eu espero, tô passando uma certa dificuldade, mas vocês como podem ver aí, não tá impossível de conseguir boas kills, não tá impossível de construir um kill streak aí, no meu caso é só ter um pouquinho mais de paciência, pisar um pouquinho com mais de calma nos locais aí, porque não tá dando pra rushar muito não, eu tô jogando de forma bem defensiva mesmo, e nesse gameplay sai daí uma frustração minha, eu confesso que eu até nem olhei pra ver quantas capturas e defesas eu tive, mas isso é uma das coisas que eu acho que deveria ser apresentada no scoreboard, né, o WoodgamerTag fez até um vídeo há pouco tempo aí falando sobre isso, que eu acredito que foi uma falha incrível da Infinity Ward, porque nesse jogo eles dão um baita de um incentivo pro cara jogar pelo objetivo, e na hora que você vai ver o scoreboard, só mostra os kills do cara, e eu acho meio até um paradoxo aí o que eles fizeram, porque a gente já trabalha agora com o sistema de point streak, que se você captura uma bandeira, conta como, entre aspas, um kill, na sua construção do kill streak, eles nos deram a classe de strike package, de suporte que não zera quando você morre, o que te incentiva a participar do objetivo, porque quando a gente tá querendo construir um kill streak mais alto, dificilmente você vai se jogar numa bandeira, ou vai plantar uma bomba, porque você sabe que vai morrer aí umas duas ou três vezes tentando fazer isso, e com o suporte, a classe suporte, você pode fazer isso e continuar construindo seu kill streak, então são diversos os incentivos que a gente tem hoje, pra jogar mais pelo objetivo, pra acabar com aquele cara que tá afim só de matar, e ainda assim fazer com que o time dele ganhe, eu acho que isso hoje equilibrou um pouco mais o jogo, e aí você termina o jogo, e no seu scoreboard você só tem os seus kills e deaths, não tem quantas vezes você capturou, quantas dog tags você pegou quando você recolheu, quando tava jogando o Kill Can't Farm, então achei meio ruim isso, isso é meio paradoxal, mas enfim, é uma das coisas que acredito que a gente vai ver sendo melhorada aí pros próximos codes, o Black Ops fazia isso, e eu achei que eles iam dar sequência, mas parece que há mesmo uma rixa aí, entre Treyarch e Infinite Ward, que não deveria ver, mas a gente acaba percebendo que tem maior do que a gente imagina aí, mas enfim galera, esse foi o gameplay, o meu primeiro gameplay de Black Ops no canal, perdão, de MW3, o costume de falar Black Ops é grande ainda, você viu aí 37, barra 9, ou é 32, não sei, aqui tá pequeno pra eu ver, mas enfim, não é um gameplay fantástico, é um bom gameplay, achei que valia a pena dividir esse jogo com vocês, em breve eu trago mais gameplays, e mais vídeos de dica, e lembrando em breve, o Duocon com o F-Sat, que com certeza vai ser fantástico, vai ser super divertido, é isso galera, obrigado por assistir, deixa aí seu comentário, valeu o vídeo, e eu te vejo no próximo, um abraço. O F-Sat,